Salve Coelhada. Vamos aí com mais um Decapits, né? E depois de uma excelente vitória, né? Até quem não assistiu, dá pra ver aqui o nosso programa de ontem, Vitórias do Ceará. Vou fazer um vídeo um pouco mais atemporal e por mais que seja atrasado, né? Já que a gente vai falar um pouquinho do patrocínio e das mudanças de patrocínio no América. Eu acho que é interessante, né? Porque eu acho que tenho um pouquinho a contribuir sobre essa questão. Antes de mais nada, lembre-se de se inscrever no canal, dar aquele like no vídeo e ativar aqui as notificações pra você sempre receber notícias de quando a gente lançar novos conteúdos, ok? Pois bem, não é novidade pra ninguém que o América fechou um patrocínio com a PixPatch. E muita parte da torcida adorou o patrocínio por conta das cores. Finalmente temos um patrocínio que é em verde e branco e ficou bacana na camisa, assim, a marca. Só que em detrimento desse patrocínio com a PixPatch, a gente acabou desfazendo o patrocínio que a gente tinha com a Daphabatch. Também era um outro site de apostas. E vamos conhecer um pouquinho se essa foi uma medida interessante e o quanto se pode confiar aí na PixPatch ou em sites de apostas em geral, ok? Só pra... um pouquinho pra esclarecer essa questão, né? Pra lembrar que, por mais que vocês... acho que pouca gente sabe, né? Eu trabalho no ramo das indústrias de apostas. Eu sou um consultor e tradutor pra sites de apostas. Então eu tenho trabalhado nesse ramo já desde o final de 2018. Não é tanto tempo assim, mas eu já consegui ter experiências em empresas de diversos tipos de nível. E morando em Gibraltar, né? Que é uma parte que você já deve saber, me ajudou a ter contato com o pessoal que trabalha em outras empresas e fazer todo um network aí com esse ramo, né? E até por isso eu fico sempre receoso quando uma empresa de apostas que não é exatamente líder de mercado, uma empresa de apostas que não é tão grande, vem com patrocínios que parecem messiânicos ou patrocínios que parecem ser muito bons para serem recusados. E aí eu vou citar um caso de uma empresa que eu até cheguei a trabalhar, chamava Moplay. E ela, quando entrou no mercado, ela queria ser líder no mercado, queria competir. E aí ela buscou patrocínios grandes. Ela fechou patrocínio com o Master United, fechou patrocínio com o Atford, fechou patrocínio com o Hertha, fechou patrocínio com o Atlas quando foi abrir no México, né? Isso tudo ali entre 2018 e 2019, no comecinho. Já foram fechando acordos de patrocínio muito grandes. E vale lembrar que, bom, o Atlas foi o último deles e acho que eles já deviam estar um pouquinho mais receosos antes de acertar. Já que tanto o Master United quanto o Atford, eles desfizeram o patrocínio com a Moplay por conta de falta de pagamento. E esse é um problema. Sites de apostas, principalmente os mais novos, eles estão sempre em perigo de ter que mudar todo o sistema de operação, ter que mudar, às vezes, o domínio e muitas vezes quebrar. Muitos sites de apostas, na verdade, quebram no começo, porque é quando você tem uma base de clientes que ainda é menor, você não gira tanto dinheiro assim e você acaba ficando sempre a um grande ganho de um cliente de poder ter que fechar ou encerrar suas operações. Ou, na verdade, isso fala mal assim, mas se vários clientes também tiverem esse ritmo de ganho, isso também complica. E foi um pouco o caso da Moplay. A base de clientes que eles conseguiram, por mais que tenha sido grande, não foi uma base de clientes que contribuiu. Foi uma base de clientes que acabou não gerando o lucro que se precisava e o site acabou declarando influência. E aí você pode ver as notícias, já em 2019 o Manchester United processou, cobrando 12 milhões de libras, o que foi de vezes 6, 7, que era o valor da libra na época, daria uns 60 milhões de reais, foi bastante grana. E é o Manchester United, que é um clube gigantesco e que tinha trocado um patrocínio da Sky Sports, que é uma das maiores empresas de apostas na Inglaterra, pelo patrocínio da Moplay. O Watford também ficou, a Moplay ficou devendo ao Watford coisa de 1 milhão e meio de libras. Eles também entraram com o processo para receber esse dinheiro. Já o Hertha e o Atlas, esses são casos diferentes. Os dois, o Hertha não tive notícias de processo, porque foram encerrados com a falência da empresa, mas o Atlas foi quem ficou na pior situação, porque eles não chegaram a estrear, chegaram a estampar a marca da camisa, mas eles não chegaram a receber o patrocínio que eles foram prometidos. Eles fizeram o patrocínio por uma temporada e tiveram o patrocínio por um ou dois meses apenas e ficaram sem esse dinheiro. O Atlas é um clube de prestígio lá no México, é um clube com torcida grande, mas ainda assim é uma perda de receita que você já planeja para a temporada. E o América assinou um contrato com a PixBet até o final do ano que vem. Então a gente está contando com o dinheiro da PixBet para o final deste ano, e está contando com o dinheiro da PixBet também para 2022. E é um clube que precisa de verba, porque a gente acabou de pegar um empréstimo de 15 milhões para conseguir pagar as contas até o fim do ano. Então é um time que não pode se dar ao luxo de ficar sem patrocínio. E aí nós rescindimos o patrocínio que a gente chegou a dar Fabete, que é uma empresa mais solidificada no mercado, é uma empresa que está operando no mercado de apostas há bastante mais tempo. Eles têm uma carteira de clientes sólida no mundo inteiro, eles estão agora investindo no Brasil, até por isso o patrocínio com o América, às vezes aparece um patrocínio em placas de publicidade, dependendo do campeonato, porque eles estão investindo agora, mas eles são um site já solidificado pelo mundo. Vi de que se você analisar as margens das odds, as margens das probabilidades, das apostas, as margens da Fabete são muito mais, são muito menores, são muito melhores para os clientes. Para quem não sabe um pouquinho de margem, margem é o lucro que uma empresa de aposta coloca por mercado. E é assim, as odds são probabilidades. Então basicamente é, você tem um jogo de futebol, você tem três probabilidades, ou vai dar empate, ou vai dar vitória de um lado, ou vitória do outro. E aí você trabalha em uma escala de 100% dos resultados, e aí vamos supor que você coloque que tem 50% de chance do jogo ficar empatado, você tem 25% de chance do time ganhar, 25% de chance do outro time ganhar. Só que ao invés de calcular e colocar as odds nessa porcentagem, as empresas geralmente trabalham com a porcentagem acima. E em geral, o mercado trabalha com a probabilidade que vai de 3% a 5% nos mercados de futebol, falando assim que é o que o pessoal mais joga. A Daphabet, os últimos jogos do América, eles trabalharam com o mercado, ficou ali entre 3,1% e 3,2% de margem, ou seja, ao invés de eles colocarem 100%, eles cobriam 103% das possibilidades. Isso por quê? Isso significa que um percentual daquilo que vai ser apostado, independente de quem ganhe, eles já vão ficar com um percentual. Por exemplo, 3,1% do dinheiro arrecadado todo já vai para eles, do dinheiro arrecadado todo com as apostas naquele mercado. Mas isso é comum, as empresas de apostas operam assim, por isso que geralmente até quando você ganha, eles também estão ganhando com a sua vitória, isso acontece. Só que eles trabalham em margem pequena, até para poder melhorar as odds, para melhorar, para ficar mais apelativo de ser apostado. A PixPet, nos últimos jogos do América, trabalhou com uma margem que variou entre 8% a 10%. Isso é muito alto, isso é uma margem muito alta. É bem acima do que opera, ou seja, eles trabalham ficando com um percentual maior do pote para cada mercado. Geralmente as empresas que fazem isso, são as empresas que não têm tanto cuidado ou que têm muito medo de quebrar, e por isso tem que trabalhar nesse aspecto. Isso, quando uma empresa está operando assim, você já sabe que tem um problema e isso não é legal, porque é uma empresa que não é tão confiável no mercado. E se eu vou em uma pesquisa que eu fiz, sobre a PixBet, na verdade, você vê que é uma empresa que já mudou de domínio 8 vezes, nesses últimos dois anos, ou desde a sua empresa, muda bastante. E o diferencial dele só é que o dono é brasileiro, muito embora você procurar pelo site lá, quando coloca as informações de licença, você não vai encontrar o nome do dono. Isso é até para evitar que ele seja processado aqui no Brasil, caso de algum erro de pagamento, promoção, coisas do tipo. Isso é comum, é difícil encontrar o nome do dono do site de apostas. A não ser os muito grandes, se você vai encontrar a FASC que é um CEO para poder cobrar ou acionar em caso de algum problema, você não encontra, porque isso tudo fica em paraíso fiscal. A licença deles fica no Curaçal, e aí a licença que eles operam, ela foi emitida no nome de uma outra empresa que tem a licença para fazer isso, e aí você consegue achar essa empresa é um escritório em Curaçal, um paraíso fiscal, cujos CEOs são um cidadão de Curaçal e um cidadão de Suriname. Então é uma empresa financeira que opera para eles com essa questão de licença, e aí é mais difícil de você procurar saber quem é o dono. Aqui no Brasil, o CNPJ que foi linkado junto com o acerto, desse patrocínio, foi o de uma empresa que na teoria se coloca como soluções tecnológicas, porque eles falam que prestam serviços de manutenção de site e coisas do tipo, e aí na teoria eles só hospedam o site como se não fosse deles. Então tem essa questão, é difícil de saber quem para poder ter uma cobrança depois. E vale lembrar que essa empresa no qual o CNPJ está fixado, ela tem o valor, colocou o valor no CNPJ de apenas 110 mil. Para quem está contando que vai pagar ao América 200 mil por mês, é como se eles estivessem pagando bem mais o valor da empresa mensalmente para o América em torno do patrocínio. Vale já ficar com um olho aberto, porque não é exatamente uma coisa muito plausível, e vale lembrar que eles também patrocinam o Goiás, e há rumores, há indícios de que o Goiás já está com problemas para receber o pagamento prometido. Então, o América acaba fazendo contas e se gabando muito de um patrocínio com essa empresa, que aí vale um adendo, eles se vendem como uma empresa que tem as transações mais rápidas, mas isso na teoria eles se conseguem por conta do Pix, que eles colocam até no nome. Só que vale lembrar que todos os sites de aposta, os maiores sites de aposta hoje, operam com Pix e são igualmente rápidos. Vale lembrar que sites até não operacionais, como o para o qual eu trabalho hoje, que ainda não está ativo no mercado brasileiro, nós já temos o provedor de pagamento, a gente já tem o Pix funcionando, e nos testes que a gente faz internos também, já acredita na conta também instantaneamente. Ou seja, não é uma novidade, eles se colocam assim como algo que vai revolucionar o mercado de apostas, o que não é uma verdade. A única vantagem que eles têm é que eles, na teoria, é todo mundo brasileiro, como se entendesse um pouco mais, só que os outros sites todos também contam com um time de nativos, um time de brasileiros que também entende igualmente do mercado. então é para ficar de olho porque o América não pode se dar ao luxo de ficar sem patrocínio ou ficar sem receber, isso é um desastre para nossas contas, vi de que até mesmo esse empréstimo, ele só garante a renda nossa até novembro, então assim, para os últimos dois meses do ano, a gente precisa de dinheiro, e aí estão contando com venda de jogadores, ou o Richarysson ou o Danilo, pegar um percentual, contando com jogos que vão passar na Globo, por exemplo, com o que pode vir de televisão, e imagino que estejam contando com um patrocínio que não se sabe até que ponto pode se contar com ele, nem para esse ano, nem para o ano que vem, e aí pode ser que ano que vem a gente comece com o mesmo problema desse ano e fiquemos aí praticamente oito meses sem ter um patrocínio master, porque a galinha dos ovos de ouro que o nosso departamento de marketing disse ter conseguido, na verdade, não botava ovos nem sequer regulares, ok? Então, é um pouco isso, espero que vocês tenham compreendido, né, um pouco dessa questão, espero estar errado, não mesmo estar errado, espero que a PixBatch queime a minha língua e cresça e mantenha a palavra, muito embora eu já vi muita coisa nesse ramo, então, sei que não é exatamente tão fácil, mas vamos esperar pelo positivo, porque é o bem do América, mas fica o puxão de areia aí para o nosso departamento de marketing, que valeria muito mais a pena ter procurado a Adafabete para fazer uma proposta para ser o patrocínio master do América do que ter confiado no PixBatch, isso aí o marketing precisa rever, eles não podem confiar aí em todo o site de aposta, é bom procurar sempre o background de cada um, é bom se informar um pouco melhor sobre com quem estamos fechando parceria e para quem estamos emprestando o nome do América, ok? Novamente, agradeço a todos que acompanharam até aqui, dê aquele like no vídeo, deixe um comentário aqui sobre o que você pensa desse patrocínio, né, e ative as notificações para você receber a vídeo quanto produzir conteúdo, além de se inscrever no canal, que é muito importante, ajuda bastante a gente, ok? Um abraço a todos e para todos!